Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, que conta de bão? Eu conto que a nossa caminhada está começando. Qual que é o assunto de hoje? Qual? Para pra pensar. Existem quatro coisas que o seu coração está querendo muito te dizer. Você sabia disso? E quais seriam essas quatro coisas? Quais? Quais? Pois é, esse é o assunto da nossa caminhada de hoje. A caminhada é dos vídeos já localizados. O mundo te vê num clique, no máximo em dois. Eu já já explico a vantagem de você ter um vídeo já localizado. Quando você procura um produto na internet, você procura pelo nome da empresa ou pelo nome do produto que você quer comprar? Claro que é o nome do produto, não é? O nome da empresa você não sabe. Ainda existem alguns empresários que falam... Ô, Jarbas, mas será o Benedito? Eu estou há anos no mercado, filho. Estou no mesmo número de telefone. As pessoas sabem quem sou eu. Ó, me desculpa, você está enganado. Eu digo... As pessoas vêm para a nossa cidade, de outros lugares, não estão nem aí, viu? Mas, porém, entretanto... Estão procurando o produto que você vende, não é? Bom dia, Mari Franco! Bom dia, dia, mas está bem? Manda um abraço aí. E o nome da Alfa Polo, a fábrica de uniformes do Brasil. Diferencial da Alfa Polo, a fábrica do P ao GG7. Você ficou curioso aí? Ficou curiosa? Quatro coisas que o coração quer dizer. Quais são? Você sabe que quando eu busquei esse texto na internet, da Luisa Fletcher, eu fiquei curioso, viu? O que que o nosso coração... é um órgão incrível. Fisicamente e espiritualmente falando, não é? Ele respira paixão. É o que move, não é? As nossas metas e as mentes são muitas vezes em desacordo com o resto, não é? Eu não tinha pensado nisso, hein? Renato Oliveira! Existe um desacordo aí, viu? É como maçãs e laranjas. As mentes, incomparáveis, mas ambas vitais. O nosso coração, ele vai ter uma capacidade de gerar claro o entendimento, compreendendo isso, e a gente não pode ficar com raiva, né? Por expressar emoções como indispensáveis ou desnecessárias. Quando a gente escuta o nosso coração, a gente experimenta coisas que estão fora do nosso alcance. Eu vou citar essas quatro maneiras de garantir. O que você está dando ao seu coração? O que faz de melhor? Ó, são quatro, viu? Ó, primeiro. Lembrar expectativas e examinar dados. O segundo, a verdade do coração versus a ideia da nossa mente sobre o coração. A terceira é você ser corajoso. E a quarta é reconhecer e honrar os sentimentos. Ó, eu vou me atentar. Bonito esse negócio aí. Eu vou me atentar. Ó, o primeiro. Libere expectativas e examine a verdade. Ó, muitas vezes, a maior parte das desconexões que ocorrem é porque esperamos nos sentir, de certa forma, um evento ou uma situação. E descobrimos que realmente nos sentimos de maneira completamente diferente. Como reação? A gente impõe a emoção esperada ao invés de compreender o verdadeiro sentimento. Mas é bom não permitir que outras pessoas lhe digam como você deve se sentir. Cada momento é uma nova possibilidade. Tem potencial incalculável. Não limite o alcance do que você pode sentir. Com algo tão pequeno quanto a sua imaginação. O seu coração é capaz de coisas incríveis. Mas só se você deixar ele livre, o suficiente para produzir essas emoções. O segundo item dos quatro aqui, ó. A verdade do seu coração versus a idade da nossa mente sobre o coração. Ó, peraí que aí tem uma diferença. Entre experimentar novas emoções e racionalizar novas emoções. Novas e racionalizar. Abrir o sentimento às formações que existem sem justificativa ou avisos é um jeito de parar somente de investigar, de racionalizar o que você sente. Pois isso só vai ficar em eu caminho. As emoções não devem ser interpretadas e sondadas. Devem ser sentidas, viu, Vitor? Categorizando, categorizando em sentimentos. E começar outras operações. Ah, mas não tente limitar o movimento, viu? As emoções não são feitas para serem resolvidas ou manipuladas. Ó, item três. Eu tô falando aqui quatro coisas que a Luisa Fletch escreveu. Quatro coisas que o seu coração quer dizer. O terceiro é ser corajoso. Nosso coração é uma ferramenta selvagem, poderosa. Eles podem levarmos, através de obstáculos mais perigosos e difíceis, para a mais bela recompensa. Corajoso o suficiente? Para seguir os desejos dele. E coração, hein? Cabe aos corações definir objetivos. E as nossas mentes e espíritos vão tornar esses sonhos realidade. E a quarta e última é reconhecer e honrar o sentimento. Ó, o coração. Ele vai experimentar grandes coisas. Submeter a dor, sofrimento. É tudo por uma razão. E a pior coisa que poderíamos fazer é ignorar ou suprimir ações do coração. É bom lembrar que tudo é momentâneo e é obrigado a mudar. Ao vivermos plenamente no momento, observando o máximo de cada momento, para saber a resposta do nosso coração. Não é? Mas aí, já que a gente está falando do coração, eu fiz uma pesquisa hoje cedo. Eu perguntei para o Google. Por que o coração é considerado símbolo do amor? Ó, ó, o que o Google respondeu para mim. O Google disse assim, ó. Há registros históricos que identificam exatamente quando isso aconteceu. Mas sabe-se que a simbologia nasceu na cultura judaica. Três mil anos lá atrás. Mais ou menos. Lá diz que os hebreus, antigos hebreus, já associavam o sentimento só ao coração. Talvez pelo aperto no peito que realmente sentimos. Quando tomamos um susto, sofremos alguma angústia ou passamos por um momento de euforia. Tem um serador, inclusive, da Universidade do Rio. Como é que chama o cara mesmo? Deixa eu lembrar. A gente vai ficar no velho? Acho que é Edgar. Edgar Leite, é esse cara. Edgar Leite. A sensação é causada pela descarga de adrenalina que faz a pressão arterial subir e acelera o batimento cardíaco. Os antigos não conheciam o papel do coração na circulação, viu? Descoberto por um médico inglês. Esse cara viveu no século XVII. William Harvey. É esse cara aí. Ele descobriu. Para os cristãos, o coração sempre abrigou essências do ser, obtendo uma aproximação de Deus e os homens. Aliás, o cristianismo, viu? Acredita também numa relação entre amor e espiritualidade. O coração acabou virando símbolo desse sentimento. Mas vou mais longe. Os indianos também acham que o lugar do divino está no peito. Mas não no coração. Mas não no coração. E sim nas cavidades pulmonares. Lá na Índia, ninguém acredita que o amor esteja subordinado à espiritualidade. Por isso, o coração não leva tanta fama por lá. Eu pesquisei lá no Google que outros povos, como os Yanomamis da Amazônia, não relacionam o amor com algum órgão do corpo. Para eles, o lugar do sentimento é abstrato. Uma parte da alma. Aí, ó. Aí vai vendo. Esse papo de coração vai longe. Você se encontra no cabo de guerra. Entra em mente. Trata em impor o que o seu coração quer sentir. Não é? Não é confusão na cabeça? Aí você não sabe o que fazer. Vai se guiar pela emoção que brotam por dentro e vai refletindo com calma sobre essa situação. A verdade, viu? Você faria qualquer coisa para se sentir livre e feliz, não é? Deixaria levar sem limites se soubesse de verdade o que é isso? E o que você precisa? No entanto, você não sabe. Nós não sabemos, viu? Temos dúvidas que o coração o levará a um lugar no qual vai sofrer menos. Ou faz a mente evitar. A quem devo escutar, hein? Você sabe? Você já se perguntou isso? O lado bom. O benéfico para o futuro. Que você escute é somente o seu coração. Sim, ambos. Tanto um como o outro. Tem coisas para dizer a você. Cada um tem sua característica própria e precisa para compreender agir diante desse mundo. Aí vem uma pergunta. Você que vê minha caminhada aí, ó. O que sua mente tem a dizer? Eu falei do coração. E a mente? Aí é que tá. Quando existe um conflito entre mente e coração, muitas pessoas tentam se posicionar. Por um lado, há quem acredita que a razão é superior ao sentimento. Viu, Silvana? Porque não deixa levar por eles e tornam pessoas vulneráveis. Mas, por outro lado, a gente acredita que é primordial essa emoção para amar os demais. E dizem que o amor nos move. É? Você anda movido aí? A verdade é que todos têm razão em parte, né? O ser humano se caracteriza por possuir razão e coração, né? E ambos formam um todo que não pode ser dividido. Separados de fato são perigosos. A mente usa lógica. Mas esquece o que sente o coração guia. Mas sem controle. Pode até se equivocar às vezes, né? Quem se equivocou com o coração aí? Anda escolhendo uma pessoa errada aí, é? O Eduardo Galeano, ele citou uma frase que eu achei interessante, viu? Diz ele que gosta de pessoas sentipensantes. Mas o que é isso? Sente pensante? Que não separa a razão do coração. Que sentem e pensam ao mesmo tempo. Sem divorciar a cabeça do corpo, nem a emoção da razão. É, o Eduardo Galeano acho que tem razão. Eu vou pesquisar mais sobre o seu nome pra trazer aqui na caminhada. Mas se você não sabe o que fazer, comece a ouvir a cabeça, viu? É uma boa opção. Primeiro porque ela está encarregada de pensar, de discutir, de estabelecer. Sensateza ao ser mais íntimo. Segundo, porque é sua mente que vai lhe dar um pouquinho de sanidade. Às vezes você precisa. Mas daí vem outra pergunta. Jarbas, responda para Michel Cerdan. Qual é a pergunta? Não faz pergunta difícil. Ó, você não tem mais remédio? Um pouco mais a balança inclinando de um lado? Não deixe que o seu coração seja servo do seu pensamento, viu? Lembre-se que na lógica tem sempre um acerto. E você precisa agir se não tiver inconsonância com o que você sente. É bom escutar que o coração tem a dizer, viu? Às vezes. Você anda conversando com o seu coração aí, Michel Cerdan? Cadê a Aida? Ó, é possível que você tenha... Tenha... Tenha prosperidade e está cego com ele, viu? O corpo sabe mais. Você já ouviu falar que a razão ignora aquilo que o coração já sabia antes? Já viu essa frase? Você já ouviu falar? A razão ignora aquilo que o coração sabia antes. O coração entende, acima de tudo, o que a adrenalina tem. Intuição. Infurtúnio. De amor. De força. É o que dará sentido ao que você faz. Mesmo que você não acredite e dê sentido nenhum, viu, Mari Franco? Quer ver outra frase? O Damazon Alonso falou... Quem que é Damazon Alonso? Eu sei lá. Ele falou que talvez seja verdade que é o coração que move o mundo. Será? Damazon Alonso esse cara. Eu vou pesquisar esse cara aí. Ó, a emoção, ela é decisiva, num processo racional. De fato, dizem que os nossos sentimentos é que marcam nesse caminho. Mas que a cabeça é que escolhe a melhor forma de nos situarmos nele. Será? Ó, vamos ter calma. Ouvido e preocupação. A calma, ouvido e a precaução precisam ser os compassos do nosso movimento. Tudo o que você precisa para se sentir melhor e se concentrar no que está dentro de você mesmo. A verdade é que existem alguns pontos no qual você esteja com acordo com aquilo que confunde. Especialmente tenha em conta que você não pode prever o que vai acontecer, mas não deve permitir que uma decisão, ó, lhe cause mal antes dela acontecer. Tem outra frase? O Mário Benedetti que falou. Não pergunte quem é Mário Benedetti que eu também não sei. Só sei que ele falou que gosta de gente capaz de entender que o maior erro do ser humano é tentar tirar da cabeça aquilo que não sai do coração. Ó, o Mário, virei seu fã, cara. Conhece o Mário? Gosta de gente capaz de entender que o maior erro do ser humano é tentar tirar da cabeça aquilo que não sai do coração. É, eu entendi o que você quis dizer, Mário. Ó, mas é preciso, viu, saber harmonizar a confusão da qual você se encontra. Você conseguirá escutando, estabelecendo prioridades e valores que se aproximem de onde você quer chegar. E não adianta também, viu, de nada das costas pra mente, ignorá-la. Você vai entrar em contra com a circunstância, viu. Também não adianta seguir o coração, senão você nunca vai entender o motivo que avança em direção a outra, não é? A gente não vai conseguir não, viu. Ó, é tanta coisa na cabeça, viu. O bom é a gente pesquisar algumas coisas na internet, né. Qual a conclusão que você chegou? Nenhuma. O que fala o coração? O que seu coração tá falando aí? Hein, Michel Serdar? Vou afogar aqui. Ó, vai devagar que o santo é de barro, viu. É muita confusão na cabeça, né. Fala a verdade. Obrigado mais uma vez pela companhia. A nossa caminhada aqui, ó. Isso aqui era pra ser uma caminhada, viu. Virou um negócio. Eu falo sempre em nome da rota, rastreamento. O nome do coro, personalité. Da Virtus.g, loja aplicativa do Brasil. Ah, precisa querer ir mesmo que venha aí uma nova academia, viu. Muito mais amplas. Ô, Michel Serdar, quero te convidar pra conhecer a Revolution Sports. Uma outra academia boa. E em nome também. Em nome também do vídeo já localizado. O mundo te vê num clique. As pessoas perguntam aqui, ó. Ô, Michel Serdar, como é que eu posso vender mais? Eu vejo um monte de anúncio na internet. Aquela chamadinha patrocinada. Ó, você vai vender sim, vai vender assado. Né, se você fizer sim. Aula gratuita. Para com essa conversa. Deixa eu sentar aqui pra te explicar. Na real, você tem que ver o que dá certo. Não é essas coisas que você tá vendo por aí, viu. Como é que você vai aprender? Deixa eu te dar uma dica. Se é que você tá abrindo o coração. Pra receber uma dica boa. Ó. Eu falo na prática e na real, viu. Hoje quando você vai procurar um produto na internet, você procura como? Você digita lá no buscador o quê? O que você quer comprar. Concorda? O produto, uma casa que você ia comprar, um terreno, um carro. Você digita ali o que você quer. Não é? Aí vem a pergunta. Você sabe o nome da empresa? Sabe quem tá vendendo isso? Hein? É difícil saber. A não ser esses grandes apartamentos, né. Você vai lá e coloca o nome da empresa. Naqueles portais, tem um monte de promoção. Aí sim. Mas quando você quer fazer uma pesquisa. Você quer procurar um produto aí na sua cidade. Você vai no buscador e digita o quê? O produto que você tá querendo é o nome da cidade, não é? Pois é. O vídeo já localizado faz exatamente isso. Deixa o produto que você quer comprar em destaque nos buscadores. Especialmente no YouTube. Quando você digita lá o nome do produto que você quer comprar. Se é cliente do vídeo já localizado, ele aparece em destaque na sua cidade. Quer fazer um exemplo? Ó, vamos fazer um combinado? Eu tenho essa produtora aqui em Sorocaba, mas atendo a todo o Brasil. Eu vou dar chance pra duas empresas que querem testar o vídeo já localizado. Deixa aqui no inbox. Nome da empresa e o segmento que eu vou entrar em contato. A gente vai tomar um café. Ó, é de presente, viu? Dois vídeos pra duas empresas ou pra duas pessoas que têm aí uma profissão... profissão liberar. Ou você é prestador de serviço, dá aula, sei lá. Deixa aqui no inbox. Dois vídeos de presente pra dois internautas que navegam aqui na caminhada. Ah, mas eu não tenho... Alguém, você conhece alguém que tem uma empresa, uma loja. Vamos fazer assim? Independente do lugar do Brasil, tá? Você manda pra mim um inbox ou no meu WhatsApp. Você quer anotar o meu WhatsApp aí? Pega um papel, uma caneta aí que eu vou dizer o número do meu celular. Você foi no gravado depois, você para, viu? Então é 11-982-17-1833. Eu moro em Sorocaba, mas o meu DDD é 11. 11-982-17-1833. Ó, não vai custar nada, tá? Dois vídeos pra duas empresas que eu vou estar presenteando aí. Vou deixar uns 15 dias no ar ouvido e depois. Combinado? O mundo te vendo um clique e no máximo em dois. Vão vender produtos e colocar a sua empresa em primeiro lugar. O que a Mari Franco falou aqui? O coração não ouve a razão. Lá na frente a razão pode cobrar. Em alguns casos não generalizando. É, Mari Franco, é verdade, viu? Concordo com você também, viu, Mari? Eu fiquei muito satisfeito de ver Michel Cerdan, o tricampeão da luta livre, comigo aqui hoje no ao vivo. Ô, Michel, saudade de você, da Aida. Muito bem, meu garoto, um abraço pra todos aí, viu? Dos gigantes do ringue. GDR, um abraço, Michel. Vambora! Obrigado mais uma vez pela companhia. Se você gostou do papo aqui, compartilha pra me ajudar. Eu tô querendo fazer um cruzeiro com a Rosana. Negócio de cruzeiro também não tá bom, ei, ei. Não vou viajar não, vou ficar aqui, quietinho. Quietinho com esse negócio aí do coronavírus, eu tô fora, hein? Fala a verdade. Melhor ficar quieto mesmo. Vamos ficar por aqui mesmo. Quinta aos clubes. Tchau, abraço, se cuida. Boa quinta-feira a você. Tchau.